Porra? Que rabão, hein? Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de ca... Dá só um minutinho. Eu errei. Pronto, agora sim. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu estou prestes a trazer aqui pra vocês, provavelmente, um dos mods mais pedidos aí recentemente. Daquele jogo que vocês já tanto conhecem, chamado Friday Night Funkin'. Pois é, aquele jogo de setinha maldita que não para de ganhar mod bizarro, um mais terrível do que o outro, tá ligado? Pois é, senhoras e senhores, o mod da vez aí também se trata de um mod de terror, pelo menos ao que tudo indica. Até porque tem .ez no nome do bagulho, então quer dizer que é de terror, tá ligado? Só que dessa vez não vai ser o Sonic que iremos enfrentar. Não, não. Vai ser o amigo dele, o Tails. Pois é, aquele lá que sempre se lasca nos jogos de terror. Desta vez, ele que vai lascar a gente. E a gente pode se preparar pra isso neste... Enfim, senhoras e senhores, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto pro que interessa. Até porque eu estou bastante ansioso pra ver do que se trata esse mod. Eu vi que muita gente assistiu e jogou ele. E se vocês me pediram bastante, é porque o bagulho é bom. Então, vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Antes de mais nada, você já deixou o like nesse vídeo? Então aproveita esse momento pra você não esquecer depois, tá ligado? Até porque isso ajuda bastante, não só na divulgação desse vídeo, como na divulgação no meu canal também. E se inscreva aqui pra você não perder nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco. Tô até ficando sem fôlego, especialmente sobre coisas de terror e Friday Night Funk. Dito isso, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir aqui direto pro que interessa. Cadê meu fone de ouvido? Ô, louco! Já começou com uma musiquinha diferenciada de terror. Parabéns! Já começou com o pé direito. Tomara que continue assim e que não dê uma pisada nas minhas bolas, tá ligado? Enfim. Senhoras e senhores, Friday Night Funk vs Tales.ez. Já dá pra ver que o bagulho tá levemente bizarro aqui, né? Eu gostei bastante dessa tela de título, é simples, porém bonita, tá ligado? Background, vermelho, degradê. Embaixo tá tudo bugado, como qualquer .ez aí de qualidade. Então vamos começar com essa bagaceira agora, velho! Ah, que legal, velho! Tá, o menu é basicamente o mesmo do mod do Sonic.ez, tá ligado? Só que a diferença é que agora ali no fundo tá trocado pra Miles, tá ligado? Miles seria o nome real do Tales, né? Miles Prower. E o apelido dele é Tales. Mas hoje em dia todo mundo conhece ele como Tales. Mas enfim, o nome dele é Miles, o que eu prefiro Tales, honestamente. Tá, vamos lá então. Vamos começar no Store Mode aqui, eu acredito que seja direto aqui. Depois a gente vê o que tem no Free Play. Tá, temos um tutorial. Temos a semana 1. E temos uma paradinha secreta aqui com uma música chamada Octane. Skyway Octane. Eu não sei o que significa Octane. Parece, sei lá, um bicho do mar perdido no tempo, tá ligado? E olha que bizarro esse Tales, cara. Já gostei bastante do design dele, mas enfim. Vamos lá então. Temos três músicas aqui no Verso Sonic.ez. No caso, a primeira se chama Chasing. Seria Perseguição, né? A segunda é Trevas Darkness. E a terceira é Sidekick, que seria parceiro, né? E o tutorial seria How to Funk. Eu não sei se muda alguma coisa do tutorial, mas eu não consigo trocar a dificuldade do bagulho. Então isso já vai ser interessante. Vamos só dar uma olhada rápida no tutorial pra ver se tem alguma coisa diferente. Ou se é a mesma merda. Caralho, ó. Ó, dá pra dançar agora. Que da hora, velho. Isso aqui não tinha no modo original, que você aperta as setas e ele já erra assim, ó. Eu tô... Tá, por que que tem essas setas diferentes? Eu tenho que acertar ou não? Eita porra, peguei no espinho. Cara, é o barulho de espinho do Sonic, velho. Ok. Nossa, eu tô tendo uma leve esquina. Eu tô em choque. Eu tô em choque aqui, ó. Ó. Caraca, eu tô dançando. Para de fazer beatboxing. Para de fazer beatboxing. Meu Tails está morrendo. Desculpa. Ah tá, eu errei o bagulho. Ok. Pelo menos eu já peguei um spoiler aqui do tutorial. Eu não posso errar essas setas. Eu prefiro não errar as setas do que as setas que eu tenho que errar, tá ligado? Essas setas são uma merda. Mas enfim, vamos começar. Versus Tails.exe. Rabos. .exe. Exe é foda. Ok. Tá. Esse Tails não tá .exe. Começou normal. O cenário tá bonitinho. Tá esverdeado. Lindo de morrer. E eu gostei bastante do ícone dele. Ó, vou dançar. Vou dançar no ritmo da música. Pelo menos eu não morro, ó. Cara, que bacana. Dá pra identificar o vocal. A voz do Tails mesmo. Dublador no caso, né? Ó, dublador. Eu não sei. Caraca. Nossa, é muito difícil subir a barrinha. Acho que eu tenho que parar de ficar errando tanto assim, ó. Tá, ele também tira a minha vida, então eu não posso ficar... Ah, que legal! Ele joga o microfone pra cima, você viu? Que style, mano! Que chique você, né, oh, boyfriend? Continua assim, velho. Tomara que ele tá certo no seu nariz. Não, pera. Ele não tem nariz. Ah, que pena, né, Voldemort? Que pena, né? Vamos lá. Nossa, tá uns efeitos sonoros assim, tipo, parece dos jogos do Mega Drive mesmo, tá ligado? Tá muito bacana. Eu não posso errar muita coisa aqui, velho. Porque ele já tá me fudendo. Tomara que ele não me ma... Oh, shit! Fudeu. O gritinho dele do Sonic.tz, velho, já era. Foi de base. Caralho, que da hora. Olha como a música escalou rápido. Tá, legal. Ele não me mata. Eu só não posso ficar errando. Vamos lá. Não erra as notinhas com o olho no meio. Vou dançar junto com você, ó. Só de base. Só pra rir. A música tá rápida, mas não tá difícil, tá ligado? Eu gostei como os rabos deles estão literalmente arrancados, tá ligado? Ele tá com o design dele quando ele é pego pelo Sony.ez. O cenário do fundo também é igual ao do mod do Sony.ez. Mas essa música tá baba, hein, gente? Tá boa pra caralho, velho. Não queria falar nada não, mas tá muito boa. E eu tô indo bem. Desculpa aí, eu tô indo bem. Meu ranking até aumentou. Oh, shit. Música de afogamento. Ah! Meu Deus! Caraca, ainda bem que eu dei uma leve massacradinha no final. Porque senão ia lascar, velho. Mas gostei, gostei pra caralho da música. Muito boa. Mas calma que tem mais duas ainda. Vamos ver. Tá do nada. O fundo ficou escuro. Anoiteceu pra caralho. Tá três horas da manhã. Nossa, ele já me leva pro saco. Nossa, errei umas notas de bosta ali. Tá, essa aqui parece ser mais difícil. Vamos lá. Caralho, essas músicas são boas, mano. E as texturas também. Os gráficos do Tails estão muito bons. As animações, tudo, tá ligado? Os gritos do Sonic 3, mano. Caralho, os gritos supostamente do Michael Jackson, tá ligado? Aqueles gritos de gol, tá ligado? Quem já jogou o jogo sabe do que eu tô falando. Babro. Oxe, não posso errar essas notas, senão fodeu. Eu perco muita vida. Nossa, mano. Que música da hora, velho. Ô, nível mod Sonic.ez. Inclusive falando em mod Sonic.ez. Eu ainda vou trazer umas versões diferenciadas daquele mod pra vocês. Mas eu sei que teve uma treta cabulosa com a dona, né? Eu esqueci, acho que é a Rev, sei lá o nome dela. Eu sei que ela até se afastou da fã. Parece que ela foi, tipo, pega que ela falava, tipo, com... Enfim, ela sediava criança, basicamente. Os bagulhos assim, tá ligado? Bagulho pesadíssimo, velho. Todo mundo caiu de hate pra cima dela e com razão, velho. Que se foda, tá ligado? Mas, enfim, eu fico triste porque, tipo, eu não quero que o mod seja abandonado. Então, eu sei que o time vai pegar e vai meter ele pau no mod do Sonic.ez, né? E é meio bosta que o mod foi feito em homenagem a uma pessoa falecida, tá ligado? Um dos caras faleceu, né? Dos membros do mod. É muito bosta o que aconteceu. É muito merda, tá ligado? Tomara que tudo dê certo. Enfim, que a pessoa vá embora da porra do grupo e se afaste. Eita porra! Do nada! Do nada! Chegou o Big Boss agora. Chegou o Big Boss do nada. Vamos lá, Sonic. Você veio invadir o meu mod? Vamos ser que se foda. Eu gosto muito do design desse Sonic. E esses efeitos no fundo estão muito daora. Olha a iluminação, é pica. Oh! Nossa, eu não sei indicar pra vocês o que essa música me lembra, mas tá me lembrando algum jogo. Acho que é o jogo do Garfo de Mega Drive, se pá. Tá muito bárbaro, velho. Nossa, é até uns sangues das setas. Nossa, tá difícil de ver qual set que eu tô apertando. Oh! Carai, que da hora isso. Que da hora, irmão. Carai, tá foda. Tô até quietinho pra concentrar, senão fodeu. Vai dar spin dash, seta. Maluco. Metilipau. Essa parte foi pico. Foi a melhor parte da música pra mim. Adorei, velho. A seta girando no ritmo. Tá muito perfeito isso aqui. E aí, cansou de cantar? Cansou de cantar, meu nobre? Hein? Então eu vou dançar. Foda-se, parei. Oxi! Voltou, demônio. Do nada, velho. Foi tirar uma folga, velho. Deu o horário de almoço? É, corno. Vamos botar pra foder, vai. No, gente. Essa música tá foda, hein? Fazia tempo que eu não vi uma música foda nesse nível aqui. Acho que eu vou até baixar essa música e passar pro celular, mano. Tá boa pra caralho, velho. Nossa, essa bárbara é demais. Oh, shit. Pera que agora tem muitas. Não posso vacilar. Senão eu vou cair de cu no espinho. Nossa. Voltou. Eita, agora é os dois. Agora é dueto. Fudeu. Dueto, mano. É o pai e filho. Mentira, eles não são pai e filhos. Uh! Puta, agora fudeu. É duas? Tomara que eu não venha mais. Nossa, eu errar essa aquela seta já era, mano. Caralho, mano. Esse dueto tá muito pica. Tomara que eu não morra aqui. Olha, já tiraram toda a minha barra de vida. Fudeu. Pera aí. Uh! Nossa senhora. Isso tá complicado. Tô tentando não massacrar setas aqui. Tô tentando na maré... Na maré... Na maré... Não sei mais fala. Eu perdi a fala. Perdi o dom da fala. Caralho, que música foda. Mano, a terceira música é a melhor. Mas todas as músicas aqui estão sensacionais até agora. Quero ver a outra secreta lá. Se é que vai... Não vai ser meme, né? Normalmente esses mods são um monte de meme. Nossa, muito barra. E esse aí, no caso, é aquele X, né? É o Sonic.ez X que chamam, né? Cada Sonic.ez do mod tem uma pilha diferente. Tem o Faker, tem o X, tem uma porrada de coisa. Tem aquele... Ah, é o Lorde X. Não, o Lorde X é outro. Eu comprei um Lorde X. É aquele que tem um X na barriga lá. Bizarrão. Foda-se, Tails. Foda-se, meu irmão. Ganhei! Dos dois, demônio. Chupa essa manga. Ah, liberei essa aqui. Ok. Não tem mais cadeado. Vamos lá no Octane, então. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Depois eu vejo se tem algo no Freeplay, alguma coisa. Vamos lá. 3, 2, 1, go. Oxe, que isso? É meme, é meme. Certeza que é meme, mano. Cara, esses traços parecem do Sonic Mania, tá ligado? Mas eu acho que isso deve ser de alguma animação aleatória da internet. Mas eu não sei qual é. Tá em choque comendo o Chili Dog, velho. Foi pego no flagra, parece. O Sonic pegou ele comendo o Chili Dog. Pra quem não sabe, o Chili Dog é a comida favorita do Sonic. Não sei se é do Tails também, né? Canonicamente. Tails deve gostar de um hamburgão do McDonald's, mano. Alguém sabe me dizer da onde que é esse Tails? Parece ser do Sonic Mania, mas eu não acho que é do Sonic Mania. Daquelas animações lá do Adventures, tá ligado? Então se alguém souber, por favor, comenta aí embaixo, velho. Quero muito saber. Parece ser de alguma coisa. Não sei se é do desenho, sei lá, que se dane. Vamos lá, Tails. Vamos lá, Tails. Não seja cringe, Tails. Como você mesmo falou na porra da redublagem bosta do desenho, mano. Não seja cringe, velho. Vocês já viram a redublagem do Sonic? Do desenho, velho. Nossa, mano. Tá muito sem noção, velho. É muito cheio de meme datado, tá ligado? Os caras colocaram um monte de referência que amanhã já vai estar datado. Ficou... Eu não gostei muito não, cara. Confesso pra vocês. Não sei se vocês viram, mas eu não gostei muito, honestamente. O que eu vi, eu não gostei, né? Eu não vi o desenho inteiro, pra saber. Só vi trechos seletivos, né? Pode ser tirado de contexto, né? Pode ser que eles só pegaram as piores partes. Mas, assim, se o desenho inteiro for aquela enxurrada de meme na dublagem, de referência, de cringe e, ah, não sei o que, termo, assim, tipo, aleatório, tá ligado? Amanhã já vai ficar datado, velho. Então é triste isso, honestamente. Porque eu sei que dublar dá um trabalho desgraçado, tá ligado? Mas, enfim. Os pontos paralelos aqui. Essa música, por incrível, parece que tá mais complicada que as outras. Porque enquanto eu tô cantando, ele tá cantando junto. Então ele meio que tá tirando a minha vida, enquanto eu tô tentando encher a minha vida. Ó, errei de bosta ali. Hora do beatboxing! Ó o meu recurso indo embora, velho. Pare de cantar beatboxing, meu Tails está comendo. Mas, passei. Ok. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no freeplay. Ah, e depois eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui também. Não, tutorial. Chasing, Darkness, Sidekick e Octane. Não, parece que é só isso mesmo, infelizmente, gente. Caraca, velho. Esse mod eu queria que fosse maior, tá ligado? O mod não foi pequeno, mas ele também, tipo, não foi grande, tá ligado? Ele foi na medida, assim, perfeita e ideal, tá ligado? Mas eu confesso, cara. As músicas são tão boas disso aqui que agora eu quero ver uma continuação. Quero ver uma semana 2. E aí, produção? Pode ser ou tá difícil? Do caralho, velho. Parabéns. Bom, senhoras e senhores. Esse foi, então, o mod completo do Tails.exe. Como vocês puderam ver, eu gostei pra caralho desse mod. Extremamente bem feito. As animações ficaram sensacionais. Muita coisa aí foi retirada também lá do mod do Sonic.exe. O que por si só já deixa melhor, porque aquele mod é fantástico. Mas aqui as músicas, especialmente, são completamente diferentes. E já deu pra dar uma reinventada, uma repaginada legal demais. E eu confesso pra vocês que a única coisa que eu tenho pra reclamar desse mod é que ele acabou, tá ligado? Agora eu estou aguardando ansiosamente aí pra uma segunda semana, até porque parece que esse mod fez bastante sucesso. Pra vocês terem me recomendado tanto desse jeito. Então, parabéns aí pra todos os envolvidos da equipe. E eu espero profundamente aí que vocês tragam mais atualizações a respeito desse mod e também de outros modos, tá ligado? Então, ó, uma palma de salvas pra vocês e pra você que me assistiu aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, tá? Então, se você curtiu, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, que fortalece bastante o meu trabalho aqui no canal. E se inscreva pra você não perder nenhuma novidade. Não se esqueça, vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente, sobre Friday Night Funk e coisas de terror. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me expedindo por aqui. Eu confesso que eu estou sentindo uma presença meio estranha aqui no quarto. Então, eu prefiro fazer uma limpa aqui, fazer um liro exorcismo aqui. Tchau, até o próximo vídeo.